É impressionante como a análise gráfica e a análise técnica consegue fazer você ganhar muito dinheiro com Day Trade. Deixa eu mostrar uma coisa que aconteceu aqui no gráfico dessa segunda-feira, dia 27 de março. Olha só, primeiro o mercado na sexta-feira passada fechou aqui atrás, né? O mercado na sexta fechou aqui e hoje na segunda-feira ele abriu ali em cima, ou seja, ele abriu num gap de alta, certo? Abriu lá pra cima. Olha que interessante o que acontece, sempre que o mercado abre, ou pelo menos vai 99% das vezes que o mercado abre em gap, ele cai pra fechar esse gap, pra preencher esse espaço vazio. Então imagina, se o mercado hoje tivesse fechado aqui e aí amanhã ele abrisse ali em cima, ele ia cair pra preencher esse espaço aqui vazio e depois ele ia continuar subindo ou realmente continuar caindo. E é o que acontece quase que todas as vezes que o mercado tem essa abertura em gap, tá? Então por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo. Aqui ó, aqui foi um exemplo onde o mercado no dia anterior fechou aqui, no dia seguinte abriu aqui embaixo e logo na abertura ele já sobe pra preencher esse espaço vazio. Deixa eu te mostrar mais um exemplo. Ó, aqui um exemplo bem claro, tá vendo que o mercado deu um gapzão, ele abriu, ele fechou no dia anterior aqui e no dia seguinte ele abriu lá em cima, o mercado cai pra fechar todo esse espaço vazio. Esse tipo de coisa é um padrão do mercado e quando a gente tá olhando pro mercado a gente tem sempre que procurar pelos padrões do gráfico, pelos padrões de análise pra que a gente consiga ter noção se a gente tá indo pra cima, se a gente tá indo pra baixo ou conseguir ter uma noção de antecipação das movimentações gráficas. Então pensa o seguinte, o mercado ele não é um, como se fosse algo que já existisse e a gente descobriu o mercado, a gente viu, olha só que legal, isso aqui é um mercado, índice, dólar, ações, petrobras, não, foi a gente que criou. Então vamos dizer que tá eu aqui, você e um amigo nosso, tá? E aí eu e você, a gente decide comprar um determinado ativo e esse amigo nosso decide vender esse ativo. Você acha que esse ativo aí vai subir ou vai descer? Ele vai subir, né? Porque duas pessoas decidiram comprar e uma só decidiu vender, então a nossa força vai ser muito maior do que a força dele que tá sozinho. O mercado ele se resume a isso, quem mais compra ou vende faz o mercado se movimentar, quanto mais pessoas estão comprando o mercado sobe e se mais pessoas estiverem vendendo o mercado cai. E aí como que a gente consegue então saber se mais pessoas estão comprando ou se mais pessoas estão vendendo? Pra que a gente consiga efetivamente fazer uma operação a favor dessa galera e não ser pego num trade contra ela e ficar naquela situação de onde você compra, o mercado cai e você vende, o mercado sobe. Aí que a gente tem que identificar então os padrões de mercado. E como que eu comecei então a entender isso? Tá vendo aqueles livros lá atrás? Aqueles livros lá são uma pequena fração das centenas de livros e exemplares de livros que eu tenho aqui dentro da minha casa. Fora os que eu já li em PDF, que eu nem tinha ali, no caso a versão física. Esses livros quase todos que eu leio são com base em, são sobre o assunto, o tema desenvolvimento pessoal, autoajuda, né? E padrões humanos comportamentais e etc. E aí ao eu estudar isso tudo eu comecei a perceber que os seres humanos eles não gostam de novidade. Eles gostam de rotina. Porque a rotina coloca eles numa zona de conforto que faz com que eles tenham segurança e consigam saber mais ou menos onde que eles estão e o que pode acontecer. Ninguém gosta de sair de uma área de segurança pra ir pra uma área de insegurança, uma área onde a pessoa não saiba muito bem o que vai acontecer, né? Onde você fica ali vulnerável. Então sabendo disso as pessoas criam rotinas, criam hábitos. Por isso que você quebrar um hábito é tão difícil, por isso que você quebrar uma rotina é tão difícil. Porque você tá acostumado com aquilo, você tá confortável, quase que roda no piloto automático. E aí sempre que você toma decisões, você toma elas, quando você toma decisões, você toma elas com base em algum tipo de padrão que você tenha, algum tipo de crença que você tenha. E tudo que você faz, você acaba imprimindo essas crenças e esses padrões também. Isso vale pras tuas decisões de profissionais, isso vale pras tuas decisões de relacionamentos, isso vale pra tudo. Então você meio que repete esses mesmos padrões, né? No mercado financeiro é a mesma coisa, o mercado como ele é feito por pessoas, se eu e você decidir comprar e o nosso parceiro decidir vender, a gente vai fazer o mercado subir porque a gente tá em um número maior, então o mercado sobe e desce de acordo com as pessoas. Então a gente também consegue identificar padrões do mercado que vem de acordo com a decisão de compra ou venda dessas pessoas. Então quais são esses padrões? Um deles, por exemplo, é o fechamento do gap. Quando o mercado abre num gap, ele tende a cair pra fechar esse gap, esse é um padrão. Então sempre que o mercado abrir lá pra cima, ele vai cair. Se ele abrir aqui pra baixo, ele vai subir. Você consegue já antecipar esse tipo de movimento. Como que a gente consegue ver isso? Bom, o simples fato de ter aberto lá pra cima, eu sei que na maioria das vezes vai cair. É tipo, o teu despertador tocou, eu sei que tu vai acordar pra parar o despertador. É batata. Se ele toca, você acorda e ele te para ele. Ou você levanta. Então aqui no mercado é a mesma coisa. Abriu lá pra cima, ele cai. É como se o despertador tivesse tocado aqui e ele está vindo apagar esse despertador. Agora, outras coisas que você pode notar também que acontece é sempre sinais de força que vão estar aparecendo a favor dessa direção. Então, por exemplo, se abriu lá pra cima e vai cair, eu quero ver sinais de força indicando que o mercado realmente vai fazer uma movimentação de baixa. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui pra te mostrar, olha. Aqui pra baixo, no caso. O mercado, ele abriu num gap de baixa, fechou aqui, no dia seguinte ele abriu aqui. Eu estou vendo um sinal de força indicando que o mercado realmente vai subir e vai fechar esse gap. Esse é um padrão. Isso é algo que sempre acontece. E aí quando você consegue, então, identificar esse tipo de coisa, você consegue perceber que o mercado é altamente previsível. Do mesmo jeito que eu sei que tu vai acordar se teu despertador tocar. Isso é previsível. Eu posso botar dinheiro nisso. Vamos apostar que ele vai acordar se o despertador tocar. Eu ia ganhar dinheiro. Então, você como consegue identificar esses padrões, essas rotinas, essas... Como posso dizer? Esses hábitos do mercado. Você consegue, então, antecipar grandes movimentações dele e com isso operar com mais segurança. Você não vai ter nenhuma dúvida e ansiedade se você colocasse dinheiro e apostasse grana alta. Dizendo que se eu visse o despertador tocar, eu ia acordar. Você não ia ter nenhum tipo de ansiedade, medo de perder esse dinheiro. Ia ser muito raro. Só se eu estivesse num sono extremamente pesado do meu despertador tocar e eu não levantar. Eu não acordar para parar ele. Então, é óbvio que tu poderia colocar muito dinheiro nessa aposta, né? Quer apostar que o surreal vai acordar se o despertador tocar? Tu pode colocar rios de dinheiro aí que você ia ganhar. Eu ia acordar. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você conhece os padrões e você consegue antecipar as coisas, você consegue ver que o mercado está sempre se repetindo. Um outro padrão legal que acontece bastante é o E-Againz. O E-Againz é um padrão que funciona assim. O mercado sobe, aí ele desce. Aí ele volta a subir. E ele rompe aquele topo, né? E quando ele rompe, ele volta nesse mesmo lugar do rompimento e retorna a movimentação dele de alta. Esse é um padrão chamado E-Againz. Eu vou explicar isso talvez em uma outra aula. Isso tem mais detalhes profundos, né? Na minha mentoria fechada, mentoria trader de elite. Por sinal, gostaria de te falar que agora, dos dias 3 até o dia 10 de abril, vai acontecer um evento chamado o fim da dificuldade financeira e nesse evento eu vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa para começar do zero no day trade, ganhar dinheiro com a bolsa de valores, conquistar aí, ou pelo menos iniciar a tua jornada para conquistar a tua liberdade financeira ganhando 100 reais por dia. E aí esse evento vai acontecer agora em abril e vai ser muito bacana para você que está começando e quer dar os primeiros passos de forma assertiva. Outra coisa legal que você pode fazer parte também é da melhor sala de sinais que existe hoje no Brasil. Comprovadamente, a gente tem ganhos literalmente quase que todos os dias na sala e você pode ver, entrar e sair e fazer as operações junto dos melhores traders que existem hoje no Brasil. Então, se você quer ter algum tipo de resultado nas tuas operações no mercado... Deixa eu mudar minha câmera aqui. Pronto. Deixa eu ver. Minha câmera travou completamente. Mas vou continuar aqui falando e ouça a voz do além. Ouça a voz do além. Se você quer ganhar dinheiro, então, fica participando disso tudo aí e venha aqui então fazer parte da minha sala e aplica essa estratégia que eu te mostrei aqui, tá? Vamos que vamos. Um grande beijo para você. E aí E aí Obrigado.